A maior burrice que você pode cometer na hora de montar a sua carteira de ações é investir em alguma ação pensando só nos dividendos. Como você é burro! Se você não tá entendendo o que eu quero dizer com isso, segura o dedo, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o porquê que isso pode ser prejudicial para os seus investimentos, investir pensando somente nos dividendos. E se você tá chegando novo aqui no canal, chegou de paraquedas, viu a imagem desse vídeo aqui e se interessou pelo conteúdo e ainda não tá inscrito, considere se inscrever no canal, aqui tem vídeo todos os dias sobre finanças e investimentos. A ideia do canal aqui é fazer com que você invista de forma inteligente e claro, ganhe dinheiro. Então se inscreve no canal, ativa o sininho aí também pra você receber as nossas notificações, os novos conteúdos e clique em curtir. Clica aqui no like, né, gostei, pra que esse conteúdo possa atingir o maior número de pessoas possíveis, beleza? E deixa também o seu comentário aí, coloca aqui pra mim, você gosta de dividendos? Você investe em ações só pensando em dividendos? Deixa aqui pra mim nos comentários, eu quero conhecer um pouco aí do seu perfil, beleza? Primeiro lugar, o que que são dividendos, Danilo? Eu acho que antes da gente entrar nesse assunto, né, de investir pensando só em dividendos, a gente precisa entender o que que são os dividendos. Bom, basicamente, as empresas têm lucro, né, então as empresas fazem ali os seus serviços, os seus produtos e elas têm lucros. Parte desses lucros, segundo a lei das S.A.s, 6.404, no mínimo 25% desse resultado, desse lucro, deve ser distribuído para os seus acionistas, tá? Então a empresa tem lucro lá, ela tem que pegar 25% desse lucro e distribuir para os seus acionistas. É importante frisar aqui, que a lei, ela é bem clara em dizer que, se na assembleia de acionistas ali, for decidido que a empresa não precisa distribuir os dividendos, porque a empresa tá investindo em crescimento, montando uma fábrica nova, esse negócio de 25% aí passa não valer, mas tem que ser em comum acordo, os acionistas têm que deliberar, decidir sobre isso, beleza? Todo mundo fala aí, ah, 25% de dividendos e tal, mas se a companhia decidir não distribuir dividendos, tudo bem, né, os acionistas decidiram isso, beleza? Então basicamente, dividendo é uma parte do lucro da empresa que ela entrega, dá na mão dos acionistas, tá certo? Só que, o que que acontece aqui? Quando a empresa, ela decide pegar o dividendo e entregar na mão do acionista, ela deixa de reinvestir nela, tá? E quais são as formas que existem pra empresa reinvestir, né, pra empresa crescer, né? Então ela precisa de dinheiro, quais são, de onde que ela tira esse dinheiro? Em primeiro lugar, no próprio lucro, então a empresa tá gerando resultado, gerando lucro, ela vai pegar esse lucro e vai reinvestir nela, né? Em segundo lugar, pegando crédito, e aí pode ser com o banco ou também pode ser com outros credores, através de debêntures, por exemplo, ou pegar um empréstimo no banco mesmo, tá certo? E em terceiro lugar, emitindo novas ações, né? Essas são as maneiras que existem pra empresa se financiar. Se a empresa tá abrindo mão do lucro, entregando esse lucro para o acionista, automaticamente ela tá abrindo mão de reinvestir nela, tá? E aí é onde mora o perigo, né? Dividendos são bons, mas tem um lado ruim. Quando a empresa tira a grana ali do lucro e entrega pro acionista, ela tá falando assim, olha, eu não tenho o que fazer com essa grana, eu não tenho onde reinvestir essa grana, então eu vou entregar aí pra você a acionista, tá certo? O Warren Buffett, o maior investidor aí do mundo, né? Ele é contra dividendos, só pra você ter uma noção. Por que que ele é contra dividendos? Justamente porque ele sabe que a empresa consegue gerenciar esse recurso muito melhor do que ele, né? Ou seja, a empresa sabe onde investir melhor esse recurso, esse dinheiro, muito melhor do que ele. Até na sua última carta, a última carta pros acionistas, ele fala sobre dois negócios ali, Coca-Cola e, se eu não me engano, American Express, que distribuíram 100 milhões de dólares em dividendos, só que as ações se valorizaram 10 vezes isso, né? Subiram muito as ações. Então ele fala, olha, tá vendo como é melhor a empresa ficar com o lucro retido lá, e ela realizar a recompra de ações, por exemplo, ou reinvestir no negócio do que me entregar, porque as ações se valorizaram muito mais do que os próprios dividendos. Então é o seguinte, presta bastante atenção. Se você investe em ações pensando só em dividendos, você tá investindo em empresas que automaticamente não pensam em crescer mais, ou não tem muito mais pra onde crescer, né? São empresas que ela não tem pra onde crescer, ela gera lucro, normalmente são líderes do seu mercado, e aí ela pega essa parte desse lucro e entrega para os seus acionistas. Basicamente é isso. E aí vai ser sua responsabilidade pegar essa grana e investir em algum outro negócio melhor. Mas será que você sabe reinvestir melhor do que a diretoria, o management das empresas? Por isso que é importante, na hora que você for montar uma carteira de investimento, você não olhar somente os dividendos. olhar somente os dividendos pode ser uma tremenda de uma burrice. Qual é o jeito certo, Danilo? Eu tenho um método que eu chamo de DVO. D-V-O. Esse método eu destrincho ele muito mais com detalhes dentro do meu treinamento. Aliás, as vagas já estão abertas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Formação e investidor de primeira viagem. Tem lá um módulo de ações. Dentro desse módulo de ações, eu mostro como você deve montar a sua carteira de ações. Como você deve configurar a sua carteira de ações. Então eu vou deixar o link aqui. Não esquece de se inscrever. Combinado? E o que é o método DVO? DVO são siglas aí, né? É uma inicial de defesa, valor e oportunidade. Danilo, o que é isso? É o seguinte. Quando você vai montar a sua carteira de ações, você precisa selecionar ações. Que tem um perfil de defesa, que tem um perfil de valor e que tem um perfil de oportunidade. O que seria ações que tem um perfil de defesa? São ações de empresas grandes, normalmente líderes nos seus mercados, em setores que já estão super desenvolvidos e que não tem nenhuma mudança substancial para fazer. E é automaticamente uma empresa geradora de caixa e que distribui muito dividendo. E aqui tem uma importante observação. Quando você vai olhar dividendo, você não pode olhar somente dividend yield, que é o mais famoso. Tem que olhar também um outro indicador chamado payout. O que é o payout, Danilo? Payout é o tanto de lucro que essa empresa distribui. Então, a empresa teve um lucro lá de 100 milhões e ela distribuiu 60 milhões como dividendos, ela está pagando aí 60% de payout. Então, do lucro dela, 60% ela está mandando como dividendos, tá certo? Então, você também tem que olhar o payout. Vou te dar aqui três exemplos de empresas que têm perfil de defesa. Lembrando que o objetivo desse conteúdo não é te indicar ações, mas é te mostrar como você tem que formatar a sua carteira de ações no momento que você vai investir lá em... vai montar a sua carteira de ações. Três empresas com perfil de defesa. Vivo, V23. Então, líder de mercado, está num setor completamente estável, não tem muito mais crescimento, ela cresce meio que inflação todos os anos, gera muito caixa. Para você ter uma noção, às vezes o payout da Telefônica Brasil, que é a Vivo, é mais de 100%. Aí você fala, como que ela distribui mais do que o lucro dela? Porque ela tinha dinheiro em caixa já. Ela gera muito caixa. As pessoas não deixam de pagar suas contas de celular, de internet, de televisão, tá certo? Então, ela gera muito caixa e tem um payout muito alto. O que acontece com isso? Essa é uma ação que sofre menos da Bolsa de Valores. Sofre também, desvaloriza e tudo mais. Só que, em comparação a uma outra ação que tem um perfil mais de oportunidade, essa é uma ação, a Vivo, V23, que tem um impacto menor. No momento em que a Bolsa cai, ela vai agir como uma defesa para o seu portfólio, entende? Então, o Vivo, V23 aí é a primeira ação com perfil de defesa. Segunda ação, Taesa, né? Taesa, distribuidora, distribuidora não, né? Transmissora de energia, gigante transmissora, também paga muito dividendo, tá num setor hiper consolidado, cresce a receita aí conforme a inflação também, não tem muito crescimento exponencial e tem um bom payout, uma boa distribuição de dividendos. Então, Taesa também é uma outra ação desse perfil. A terceira ação, Porto Seguro, mesma coisa. É líder no mercado aí de seguros, tá num setor já meio consolidado, né? Que acompanha a evolução da economia, cresce meio que inflação por ano e distribui bons dividendos também. Mas, repare só, dessas três ações que eu falei, qual dessas entregarão um crescimento exponencial para os próximos cinco anos? Nenhuma dessas. Nenhuma dessas ações vão entregar um crescimento exponencial daqui a cinco anos. Justamente porque elas já estão no setor hiper estabilizado, tá? Então, não tem muito o que crescer, não tem muito o que destravar dessas ações, tá? Então, primeiro perfil, defesa. Segundo perfil que você deve ter no seu portfólio é o perfil de valor. O que é o perfil de valor, Danilo? Primeiro lugar, grandes empresas também, normalmente líderes nos seus mercados, só que ou a empresa ou o mercado está passando por um processo de transformação que vai destravar valor para os acionistas. Vou te dar um exemplo dessa empresa, B3. Muitas pessoas criticam a B3. A B3 é a própria bolsa de valores, né? Só que você concorda que ano após ano, mais pessoas estão conhecendo o mercado de investimentos, ver novos influenciadores de finanças estão surgindo, influenciando pessoas a começar a investir. As pessoas criticam os influenciadores de finanças porque tem uns que exagera nos cálculos, vende cursos absurdos e tudo mais. Só que a verdade é que esses caras estão contribuindo para trazer a galera, né? Para trazer a galera aí para o mercado de investimento. Essa é a bem da verdade, né? Então, isso vai, no médio e longo prazo, destravar valor para a B3. A WEG é uma empresa que faz motores elétricos e que tem uma vertical lá dentro dela que foca nessa questão de energia renovável, energia eólica, né? Então, é uma empresa que tem muitos negócios ali dentro que pode destravar valor para os seus acionistas. Então, empresa de valor é isso. Aquela empresa que é líder no mercado já é grande, gera caixa, mas que tem alguma coisinha dentro dela ali ou dentro do setor que vai destravar valor para os seus acionistas, tá certo? Terceiro perfil de empresa que você deve ter no portfólio é oportunidade. O que é oportunidade, Danilo? Oportunidade já é uma empresa que ela está passando por um momento completamente de mudança, não está distribuindo lucro, tem um payout de zero ali, não distribui lucro, retém todo o lucro para reinvestir no negócio e isso pode destravar muito valor, tá? Veja só, pode destravar muito valor. Significa que vai destravar, Danilo? Não, significa que pode destravar. Só que quando essas empresas com perfil de oportunidade destrava valor, meus amigos, no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, ele fala sobre as 10 bangers, né? Que são empresas que se valorizam até 10 vezes mais. É esse perfil de empresa. Você compra por um valor e ela pode se valorizar 10, 20, 30, 100 vezes o valor que você comprou. Porque o que tem para destravar nela ali é muito grande. Eu vou te dar exemplo de duas empresas que eu gosto muito e que tem esse perfil de oportunidade. Grupo Mateus, Gemat 3, rede de supermercados, hipermercados, atacarejo do norte e do nordeste do Brasil. Gigantes, estão crescendo assim de forma muito acelerada. Divulgaram resultados recentemente, resultados excelentes. E lojas Renner, que apesar de ser líder do seu setor, está passando por um momento muito conturbado, né? Um setor que está passando por mudanças diversas. Muitas pessoas comprando roupas da China ali, Shen, essas coisas, que está influenciando muito os resultados das lojas Renner. Só que a gente não pode esquecer que lojas Renner já passou por diversos períodos e momentos de mudanças, né? Passou por diversos planos econômicos. Tem um management ali que consegue lidar bem com as adversidades. Então, é um ponto de confiança. E é o que eu falei. Essa empresa pode não dar resultado nenhum. Mas, se der resultado, vai exponenciar. Vai ser um resultado muito forte que vai cobrir qualquer outro prejuízo que você teve em outras ações. Tá certo? Então, três tipos de ações que você deve ter na sua carteira de ações. Defesa, valor e oportunidade. Dentro do treinamento, eu destrincho muito mais isso. Eu mostro como você vai identificar que uma empresa tem esse perfil, né? Como que você determina qual que é o perfil de uma determinada empresa ali. Se é oportunidade, se é valor, se é defesa. Então, dentro do treinamento tem todos esses detalhes. Se você tiver um interesse, clica no link e veja ali os detalhes do treinamento. Ver se faz sentido para você. Mas, investir só pensando em dividendos, que no caso seria o perfil mais de defesa, pode ser uma burrice. Por quê? Porque o seu portfólio não vai crescer. Uma vez eu estava vendo um vídeo do Primo Rico. Ele falando que... Esse vídeo ele estava falando que uma vez se encontrou com o Luiz Barsi. O Luiz Barsi, um dos grandes nomes aí do Dividend Yield, né? Da Bolsa Brasileira. E ele falou para o Luiz Barsi, olha, eu invisto só em empresas que pagam altíssimos dividendos. Que tem Dividend Yield aí altíssimo, que tem payout de 60%, 70%. E o Luiz Barsi falou para ele, olha, está errado. Ele falou, você está falando para mim que está errado investir só em dividendos, mas você investe. Ele falou, não. Hoje eu só penso em dividendos. Porque por conta da minha idade, por conta do meu método de investimento. Mas quando eu comecei, eu olhava empresas que tinham potencial de crescimento. Eu queria investir em crescimento. Também muitas pessoas no mercado chamam de Growth, né? Que é investir em empresas que vão crescer. Então, essas empresas serão responsáveis por trazer aí muito valor para a sua carteira de investimentos. Tá certo? Então, recapitulando tudo que a gente falou nesse vídeo, o que são dividendos. Parte do lucro que a empresa abre mão e dá para os seus acionistas. Só que a gente aprendeu que quando ela faz isso, ela deixa de reinvestir nela. E aí, ela deixando de reinvestir, ela cresce menos. Isso é, dividendos é bom, mas tem o seu lado ruim. E aí, o jeito certo de você montar uma carteira de ações é através do método DVO. Defesa, valor e oportunidade. Deixa aqui para mim nos comentários o que você achou de tudo isso que eu falei. Faz sentido para você, sim ou não? Então, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, curtir o conteúdo e comentar. E compartilha esse conteúdo com aquele seu amigo lá que só fala em investir em empresas que pagam dividendos. Compartilha. De repente, ele não sabe de tudo isso que eu falei aqui no vídeo e vai abrir muito a mente dele. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê num próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.